Eu vou bater a mão aqui Fala galera também pra mais um vídeo Hoje eu vou dar uma atualizada no aquário Tá bem bacana Botei umas raiz maneiras Tem um antilápia sampita ali Um Oscar Red rubi, esse vermelhinho Tem esse albino aqui também Tá bem bacana Com as colorações bem maneiras Mas o vídeo hoje mesmo vai ser sobre esse bichão aqui Sobre o moçom O bichinho tá muito manso galera Vou tá filmando pra vocês aí Alimentando eles todos aí hoje aí E vou mostrar pra vocês aí Depois que eu botei um aquecedorzinho ali Até a tilapinha ficar perto dele ali Depois que eu coloquei esse aquecedor O bicho tá muito manso Só bater a mão aqui Que ele acha que já vai jogar comida Vou tá filmando pra vocês hoje aí Galera, hoje eu vou tá alimentando eles com frango O vídeo aí hoje aí Porque tá ruim de pescar Tá frio Esfriou muito Em todo lugar tá frio Até aqui em casa os peixes Tá ruim de comer De ver de dois tambaques ali Que esfriou muito E eles não aguentam não Aí eu vou tá filmando aqui pra vocês Aqui ó Vou pegar um frango aqui Aí galera, esse aqui ó Franguinho desfiado Costumo dar uns camarão Uns peixinhos pra eles Mas O que eles gostam mesmo é de frango Ó onde que o bicho já tá Só se só bater a mão aqui ó Só bater a mão em cima do aquário Que ele já fica doido Vou tá alimentando esse pra vocês verem Pra vocês verem aí Tá tirando a tampa do aquário aqui Como que o bicho já fica doido Galera, meu aquário não é tão grande É 60 litros Que eu não sabia mexer muito com o aquário Mas agora acho que já deu pra dar Vou começar a pegar o jeito já E aí vou Vai pra frente Tô pensando em comprar o maior Vou mostrar Olha o bicho como que já tá Deixa eu ir mais pertinho aqui Ó Como que ele tá Só passar a mão na aquário Pra cá Como que o bicho tá doido de fome Tá ali no cantinho Galera, não gostava desse peixe, cara Nunca achei que eu ia criar um desse Mas Caraca, fiquei encantado com ele Muito top, mano Tá alimentando os bichos agora aí Aí galera, ó Vou deixar pra vocês escolher o nome pra ele aí Deixa nos comentários aí Que no próximo vídeo A gente escolhe o Que fica mais bacana aí Beleza Agora bora alimentar o bichão aí Deixa eu levantar a manga da blusa aqui Pra não molhar Olha aqui, ó Como que o bicho fica doido de fome Oi, meu chapa Dá um olho pra galera aí Ó Ele ficou minha mão Sai pra fora d'água se deixar Tentar pegar ele aqui Ó Dando bocada na mão Muito manso, galera Vou botar meu dedo aqui Ele vai tentar pegar Ó Viu? Não tá alimentando ele aí E os outros peixinhos aí também Senão ele não vai deixar nós tratar dele Ó Vou soltar aí ele vai pegar Tilapinha Sampita Eu jogo depois uma raçãozinha pra ela Mas ela também tá pegando uns pedacinhos de frango Olha se eu consigo filmar Eu faço bolinha assim, ó Que ela tem a boca menorzinha Vou tá jogando aqui pra ver se ela vai pegar Ó Pegou Tilapia comendo frango E ó, tá com uma coloração maneira Ó, Mussum, ó Doido pra comer Que bicho top Chamar ele aqui em cima Tá lá embaixo Procurando comida Ele vai subir aqui em cima pra pegar Muito maneiro Quem não conhece Acho que é uma cobra de verdade Como que ele sobe? Ele cresceu depois que eu Desde quando eu peguei ele Deve tá com um tempo bom aí já Ó Tá alimentando ele Ó Um pedacinho Só bater a mão aqui E vai subir Vem cá, bichinho Tá lá embaixo que eu joguei pra tilapia Pra comer Vai subir aqui em cima Ó Pedacinho de frango Vai pegar aqui na minha mão Pega Pegou Primeira Tá até caindo um pequenininho ali Ele vai subir pra pegar mais Come muito Eu Porto em tirinha assim Vai ficar melhor pra ele Pega Pega Escondeu lá embaixo Vai subir Vai subir De novo Vem cá Ó Pega Tá ruim Tá ruim de passar pra ele Galera Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar segurar ele com a mão Pra alimentar ele Vamos ver se ele vai deixar Vamos ver se o bicho vai deixar pegar ele Aí galera Vou tentar pegar ele aqui pra Tá alimentando ele Vamos ver se ele vai deixar Vem cá Como que o bicho vem? Caiu um lá embaixo Vai pegar aquele lá Tá subindo de novo já Vou alimentar ele Aqui Pega Pegou 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 mais um Depois que engolir Esse aí vai entrar pra dentro Da casinha dele Não sai nem pra nada Foi embora Foi embora já Vem aqui Passando aqui É isso aí galera Bicho top demais Vai pra casinha dele Fica até pesado Muito maneiro Ó Aqui embaixo Aqui Você embora Tinha pra tirapim Que ela tá querendo Pegou lá Bichinho tá top E os outros Tá ali ó Barrigudo Ele ó Comeu muito já Que ele lá embaixo Lá o cascudinho Abacaxi Tá lá atrás Agora o Oscar Passou na frente Lá atrás Embaixo do galho O moçom agora Depois que ele come Vai ficar ali ó Embaixo ali Da casinha dele Não sai mais pra nada Só pra comer agora Que uns dois dias Ele sai daí de novo É isso aí galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Passando esse free aí Vai vir umas pescarias boas Eu tô planejando ali já O canal É O canal tá fluindo aí O pessoal tá se inscrevendo Quero agradecer a todo mundo aí E mais pra frente ó Vou tá fazendo outro vídeo aí Do moçom aí Que o bicho tá ficando maneiro demais Tendo trocar esse aquário aqui Mudar um pouco É isso aí galera Pra quem não conhece Esse aqui é o moçom galera É um peixe Não é uma cobra nem nada não Pra ficar tranquilo Minha mãe um dia mandou mensagem Achando que você que era uma cobra Que eu tinha colocado aqui Dentro de casa Que que era Me assustou Mas É um peixe Como vocês podem ver Nas barbata Tem um Tipo umas barbata Um negocinho Na cauda dele Tipo de peixe mesmo É isso que faz diferença nele E Eu gostei muito Peixe top Pretendo ficar com ele Bastante tempo E É Mas o que que eu ia falar E Pra quem não conhece Ele fica muito grande Fica maior Que ele Aquele Também que ele tá aqui Esse aqui tá Filhotinho ainda Chega pra quase um metro aí Aí eu pretendo botar ele No aquário maior Que vai ficar maneiro Valeu galera Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Fui